Nosso som é massa, você vai gostar Se você tá rolando, não pode parar Mas tem uma roça, é assim Segura minha mão que você conta pra mim Você trouxe assim comigo Vem de ladinho, tá te sinto Baila comigo, pra valer Pede só na cifra, você chama no caçinho Vamos junto, já me dá Que viseiro vai voar Pede só na cifra, você chama no caçinho Vamos junto, já me dá Que viseiro vai voar Pede só na cifra, você chama no caçinho Me fala, como é que eu vou pegar na tua mão Não poder te levar pra casa Me cago perto assim da sua boca E não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém E nesse dia eu Somente nesse dia Eu não quero que aconteça Então só pensar e esqueça Toda vez que você disser Oi Eu vou responder Sabor E meu peito Lidando de amor Toda vez que você disser Oi Eu vou responder Sabor E meu peito Lidando de amor Eu não sou seu amigo E não sei não Prefiro não se dar Como é que eu vou guardar Todo esse amor que tem a vir Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão E não poder Te levar pra casa Me cago perto assim da sua boca E não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Nesse dia aí Eu somente nesse dia Eu não quero que aconteça Então só pensar e esqueça Toda vez que você disser Oi Eu vou responder Sabor E meu peito Lidando de amor Toda vez que você disser Oi Eu vou responder Eu vou responder Sabor Feito de tudo De amor Eu vou responder É só Eu vou responder Eu vou responder Obrigado.